Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o teatro da animação. Mas dessa vez a gente vai dar uma voltinha em alguns outros lugares do mundo. Para a nossa aula de hoje, que também vai ter muita apreciação, mas eu preciso que você separe alguns materiais. Se você tiver, fica bem tranquilo se não tiver. Pedi ali na lista para você separar alguns brinquedos pequenos, algum bonequinho, algum bichinho, alguma coisa que você tenha. Se não tiver, não tem problema. Uma lanterna ou uma luminária, de repente pode até ser do celular, de alguém que esteja aí com você. Não precisa ligar agora. E uma folha de papel branco, se você tiver. Fica tranquilo se você não tiver algum desses materiais. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Fica tranquilo se você não tiver algum desses materiais. Fica tranquilo se você não tiver algum desses materiais. Fica tranquilo se você não tiver algum desses materiais. Fica tranquilo se você não tiver algum desses materiais. Vamos começar então? Então vocês lembram que na aula passada vocês viram com um pouquinho do jeito que se faz teatro de animação, fazemos fantoches, marionetes, bonecos de vara, aliás eu já recebi algumas imagens, algumas fotos e alguns vídeos de crianças fazendo teatro em casa, adorei, foi muito legal. Mas eu prometi para vocês na semana passada que eu ia contar um pouquinho mais de outros lugares e de outros jeitos de fazer teatro de bonecos. Então o que eu prometi para vocês na aula passada foi esse que eu mencionei para vocês, o Bunhaku, que é o teatro de bonecos do Japão. Esses bonecos são manipulados com pessoas que vão manipulando esses bonecos, então algumas pessoas manipulam o corpo, as pernas, outra pessoa manipula os braços e eles tem um mecanismo muito interessante que fica por dentro desse boneco e esses bonecos mexem as expressões do rosto. É fantástico! Vamos assistir um pouquinho? Vannei Erinha O que nesse junto frequentemente eu e três Nossa senhora Nos dias O que eu ainda O que vocês são? Obrigado Olha o râss****é lazima e Madhysim assaltam Música 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 O que é o que é o que é? O som é alto, é muito bonito. Nós fazemos os olhos de novo. Olá! Então, viram que riqueza que é esse teatro japonês? Muito lindo, muito cheio de detalhes. Detalhes nas roupas, na feição dos bonecos. Até no cenário vocês devem ter reparado como eles gostam de deixar tudo muito bonito e muito bem feito. Essa é uma característica da arte japonesa. Muito bacana! Agora, nós vamos para outro país. Nós vamos para um país chamado Índia. Lá na Índia, também acontece um festival de bonecos e de dança indiana. Esse festival eles chamam, essa dança e esse teatro, eles chamam de Katputli. Que acontece todos os anos lá na Índia. Vejam também a habilidade do artista que está manipulando os bonecos. Esses são bonequinhos um pouquinho mais divertidos. Eles acabam dançando muito mais. O primeiro boneco faz até os malabarismos tirando a cabeça do lugar. Só que reparem que esse artista que trabalha com esses marionetes, ele não vai usar aquela estrutura de madeira que nós vimos na aula passada. Ele vai trabalhar com todos os dedos da mão. Reparem que habilidade que ele tem. E aí 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 Viram que bacana? E ali aproveitando a história, né? O contexto que esse vídeo foi feito. Vocês conseguem ver ali o lugar, né? Um lugar bem característico da Índia. Consegue ver os músicos tocando junto com o artista. E a destreza, né? A habilidade que ele faz. Ele vai mudando os dedos e vai mexendo com os bonecos. É muito bacana, muito rico. Agora eu vou contar pra vocês uma outra forma de fazer teatro de animação. Que é muito, muito, muito interessante. E acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguma forma. Nós vamos falar agora sobre o teatro de sombras. Já viram falar? Já viram alguma apresentação do teatro de sombras? E como é que surgiu, será esse teatro de sombras? Bom, diz uma lenda muito antiga, milenar lá da China. Que existia um imperador que era muito poderoso. E ele era muito amante das artes. Ele adorava todo tipo de arte. Inclusive música e dança. E ele tinha uma bailarina que era a favorita dele. E ele assistia todas as apresentações. Adorava vê-la dançar. Porém, essa bailarina, não se sabe por que, ela morreu. E o imperador ficou desolado. Ele ficou muito entristecido. Então, o que que ele fez? Ele chamou o sábio da corte. E intimou esse sábio a dar um jeito na situação. Ele tinha que trazer a bailarina de volta à vida. O sábio ficou pensando. E agora? O que que eu vou fazer? Porque se ele não fizesse o que o imperador mandasse. Ele teria a cabeça cortada. Hum, e agora? Que complicado. Pois ele pensou, pensou, pensou. E usou toda a imaginação que ele tinha. E criou uma silhueta. Uma boneca da bailarina que havia morrido. Pediu, chamou alguns músicos lá da corte. Pediu para eles estenderem um grande pano branco. Numa direção que o sol projetasse uma luz sobre esse pano. E começou a tocar a música. E fazer a bailarina dançar a sombra dela nesse tecido. O imperador ficou fascinado. Ele ficou muito encantado com isso. E essa ideia então do teatro de sombra se propagou por toda a China. E depois por todo mundo. Para vocês terem uma ideia. Para vocês verem aí nesse vídeo que vocês estão vendo agora. Alguns bonequinhos. Alguma maneira de projetar. De trabalhar com esses bonecos. Então vocês estão vendo ali que os bonecos chineses. Os originais da China. Eles têm muitas articulações. Tem muitos jeitos de se tratar. De fazer uma história. E reparem também na transparência. A gente consegue enxergar até as cores. De algumas formas ali que vocês estão vendo. Que são muito bonitas. Porque o material que eles usam. É um material muito delicado. Então permite essa transparência. Essa delicadeza das formas. Então lá na China. É muito característico. E é uma arte milenar. É muito bonito de se ver. Esse trabalho do teatro de sombras chinês. Então agora. Para a gente complementar essa história. Essa ideia do teatro chinês. Eu trouxe para vocês assistirem. Um teatro de sombras. Que não é chinês. Mas a ideia desse teatro. Que se propagou para o mundo inteiro. Essa história se chama. A menina da lanterna. Vejam que delicadeza. E que história gostosa de escutar. Aproveitem. Era uma vez. Uma menina. Que alegremente. Carregava sua lanterna. Pelas ruas. Eu vou com minha lanterna. E ela comigo vai. De repente. De repente. Chegou o vento. E com grande ímpeto. Apagou sua lanterna. Ah. Quem poderá. Reacender a minha lanterna. Olhou para todos os lados. Olhou para todos os lados. Mas não achou ninguém. Que animal mais estranho. Com espinhos nas costas. Olhos vivos. Olhos vivos. Tão ligeiro. Que entre as pedras se esconde. Ah. É o ouriço. Querido ouriço. O vento apagou minha luz. Será que você sabe quem poderá acender a minha lanterna? Não sei dizer. Pergunte a outro. Não posso demorar. Corro para a casa. Dos meus filhos vou cuidar. Cabeça enorme. Pesada. Corpão peludo. Desajeitado. Em lenta caminhada. Grunhindo. Resungando. Assim. Surge o urso da floresta. Querido urso. O vento apagou minha luz. Será que você não sabe quem poderia acender a minha lanterna? Não sei dizer. O vento apagou minha luz. Será que você não sabe quem poderia acender a minha lanterna? Pergunte a outro. Estou com sono. Vou dormir e repousar. A prazer. O vento apagou minha luz. A raposa. Quem de pelo russo? De passo furtivo. Entre o capim sesgueira. É a raposa. Espantada, a raposa seu focinho levanta e farejando, a menina descobre. E brava, a ela se dirige. Que fazes aqui na floresta? Volte já para casa. Estou caçando e você afugenta os ratinhos. Com tristeza, a menina percebeu que ninguém queria ajudá-la e chorou. Será que ninguém quer me ajudar? E de repente, do céu surgiram estrelas brilhantes. Pergunte ao sol, menina. Ele poderá lhe ajudar? Depois de ouvir o conselho das estrelas, a menina criou coragem para seguir o seu caminho. Finalmente, chegou uma casinha pequenina, dentro da qual avistou uma mulher muito velha, sentada, fiando em sua roca. A menina abriu a porta. Bom dia, querida vovó. Bom dia, menina. Será que a senhora conhece o caminho até o sol? Vamos comigo procurá-lo? Não posso acompanhá-la. A roca não pode parar. Eu fio, fio, sem cessar. Mas descanse um pouco, pois o caminho é muito longo. Depois que descansou, a menina pegou sua lanterna, despediu-se e continuou sua caminhada. Lá adiante, a menina avistou outra casinha. Era a casa do sapateiro. Ele estava sentado em sua oficina, consertando muitos sapatos. A menina abriu a porta. Bom dia, querido sapateiro. Bom dia, menina. Será que o senhor conhece o caminho até o sol? Vamos comigo procurá-lo? Não posso acompanhá-la. Tenho muitos sapatos para consertar. Mas descanse um pouco, pois o caminho é muito longo. Depois de descansar, a menina pegou sua lanterna e seguiu sua caminhada. Lá ao longe, avistou uma montanha muito alta. Ah, com certeza o sol mora lá em cima. E pôs-se a correr rápida como uma corça. No meio do caminho, encontrou uma criança que brincava com uma bola. Ei, menina, vamos comigo. Vamos até o sol. Mas a criança nem respondeu. Preferiu brincar com sua bola e afastou-se saltitante pelos campos. Então, a menina da lanterna continuou sozinha o seu caminho, subindo pela encosta da montanha. Quando chegou ao topo da montanha, não encontrou o sol. Vou esperar aqui até o sol chegar. E sentou-se. Mas como estava muito cansada de sua longa jornada, seus olhos se fecharam e ela adormeceu. O sol já tinha avistado a menina há muito tempo. Então, ele desceu do céu e acendeu a lanterna da menina. Depois que o sol voltou para o céu, a menina acordou. Ah, a minha lanterna está acesa. Então, ela se pôs alegremente a caminhar. Na volta, reencontrou a criança que lhe disse. Eu perdi minha bola e não consigo encontrá-la. Vou lhe ajudar com a minha luz. E logo, a menina encontrou a bola e voltou a brincar alegremente. A menina da lanterna continuou seu caminho até o vale. E chegou até a casinha do sapateiro. O sapateiro estava sentado muito triste em sua oficina. E quando viu a menina, lhe disse. O fogo se apagou e agora minhas mãos estão duras de frio. Não consigo mais trabalhar. Eu posso acender o fogo e o senhor poderá aquecer as suas mãos. Ah, obrigado, menina! O sapateiro pôde agora, com suas mãos aquecidas, martelar, costurar os seus sapatos com afinco. A menina continuou sua caminhada até chegar à casa da velha fiandeira. O seu quartinho estava escuro. Minha luz se consumiu e não posso mais fiar, disse a velha fiandeira. Eu acenderei nova luz para a senhora. Ah, obrigada, menina! A fiandeira logo pôde voltar a fiar. E sua roca começou a girar, fiando, fiando, sem cessar. Depois de algum tempo, a menina chegou ao campo. E todos os animais acordaram com o brilho de sua lanterna. A raposa ofuscada farejou para descobrir de onde vinha tanta luz. O urso bocejou, gruniu e, tropeçando desajeitado, foi atrás da menina. O ouriço, muito curioso, aproximou-se da menina e perguntou, De onde vem esse vagalume gigante? Assim, a menina voltou muito feliz para casa, cantando e levando sua luz a todos que dela precisassem. Eu vou com minha lanterna E ela comigo vai No céu brilham estrelas Na terra brilhamos nós Minha luz se acendeu Pra casa eu vou Com minha lanterna na mão Minha luz se acendeu Pra casa eu vou Com minha lanterna na mão Então, gostaram da história? Bem bonita também. Vamos então para a nossa atividade? Lembra lá do que eu pedi para vocês separarem? Os bonequinhos Pode ser algum objeto que você tenha na sala também Uma lanterna Ou a lanterna do celular Se tiver alguém junto com você e ajudando E uma superfície que você possa projetar essa sombra Então agora você vai fazer a experiência Você vai pegar o seu objeto O brinquedinho que você separou E vai aproximar a lanterna desse objeto Só que para você perceber a sombra dele Você vai ter que ter uma superfície Então lembra que eu pedi para você separar uma folha branca? Então você vai ver lá Se você tem nessa superfície branca Se você consegue projetar essa sombra Se você não tem Veja uma parede clara aí na sua casa Que você possa brincar É para brincar mesmo Para você se divertir Então você vai pegar esse objeto Afastar Aproximar e assim por diante Veja que possibilidades que vocês podem fazer Se tiver um irmão aí com você Algum primo Alguém com você Melhor ainda Já vou dizer que essa atividade Fica muito mais legal à noite Mas eu vou deixar esse tempo agora Para vocês treinarem Para à noite vocês fazerem uma coisa muito mais legal Ah! Se você não tem nenhum brinquedo E nenhum objeto Você pode usar as suas mãos Experimente brincar também com as sombras E com as formas das suas mãos Projetadas na parede É muito divertido Vamos lá brincar? Vamos lá brincar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah Oh, ah, ah Cê, toca um esbinho Oh, 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 ah, cê Cosa e três espinho Oh, oh, ah, cê Ah, não consigo, não consigo Não consigo, não consigo Vai de mim Oh, oh, ah, cê Tu e toca um esbinho Oh, oh, ah, cê Concentra esse espirro Por ele não consigo, não consigo, não consigo Não consigo, vai de mim Não posso te espirrar Minha barriga vai pular 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 Amém. 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 Amém.